E aí pessoal, bom dia pra você que ainda não almoçou, boa tarde pra você que já almoçou, que papai do céu abençoe o alimento de vocês. E nós temos agora uma nova peripérsia entre a OMS e a China que está pedindo mais transparência na investigação para a gente saber a origem do vírus. Claro que a OMS está se fazendo de idiota, tanto que ela mesma ficou bem quietinha no início da pandemia a pedido da China, nunca se preocupou, mas está tendo aí uma cobrança crescente para que se descubra a origem e até para que o país que produziu o vírus se responsabilize por toda a perda econômica e claro a perda das vidas, mas a China não está muito propensa a ajudar. Já houve uma tentativa de investigação da OMS nesse caso, mas parece que levou ali em torno de uns 15 dias a mais do que previsto, já que a China impediu a entrada dos médicos, dos pesquisadores dentro dos laboratórios, enquanto isso os chineses foram destruindo os documentos, apagando documentos dos computadores e quando a OMS finalmente teve acesso ao laboratório de Wuhan, já estava tudo limpo, arrumado, organizado e higienizado, então a investigação foi conclusiva. Mas com a pressão crescente para a gente saber quem é, a OMS cobrou que a China seja transparente sobre a origem da pandemia. Devemos isso aos milhões que sofreram e aos milhões que morreram para saber o que aconteceu, disse o diretor-geral. Mas o Tedros pouco se importou quando começou essa história da pandemia, ficou bem quietinho, enquanto os chineses viajavam loucamente no Ano Novo Chinês pelo mundo todo e aí acabou gerando a pandemia. Então agora eles pedem, por favor, que a China seja um pouquinho mais transparente. É um pedido idiota, já que nem na própria vacina eles foram transparentes e responsáveis. Tanto que o nosso querido governador de São Paulo, João Dória, essa pessoa maravilhosa da calça coladinha, olha só, está positivo de novo para o flango flito. Picadinha com Coronavac, Dória testa positivo para o flango flito novamente. Isso porque mesmo usando máscara, se protegendo, usando álcool gel e aquela palhaçada toda, ele já tinha sido contaminado com o flango flito. Aí ele tomou a picadinha e foi contaminado de novo com o flango flito. É ou não é uma ironia do destino? Na tarde desta quinta-feira, dia 15, o governador Tocano e ditador paulista, João Dória, anunciou que testou positivo para o flango flito novamente. A informação foi dada nas redes sociais. Dória tomou a segunda picadinha no dia 4 de junho. Hoje, por prevenção, fiz mais um teste de flango flitense e o resultado, infelizmente, foi positivo. Por orientação médica, cancelei imediatamente toda a agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. Segue o fio. Hoje, mais compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Estou me sentindo muito bem, disposto e tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei duas doses. Ele está tão protegido que ele pegou pela segunda vez. A primeira sem vacina, a segunda com vacina. Tudo bem. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. Sim, como ele pegou, não sei, já que ele está protegido. É meio ambíguo, né? É meio dúbio essa frase dele. Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos, pois todos estão suscetíveis a serem infectados e a transmitir o flango flito, mesmo vacinados. Não importa a picadinha. Elas evitam o agravamento da doença e não a infecção. Então, pra que eu vou tomar essa porcaria? Pra quê? Fica a dúvida. Ele vai tomar a cloquinha com o remédio de piolho ou não? E para aqueles que ainda não foram vacinados, meu caso também serve de exemplo para demonstrar a importância da picadinha para evitar que a doença se agrave, levando a internação ou morte. Eu tenho umas pessoas que eu conheço, umas matérias aí que saíram, umas pessoas que tomaram picadinha e morreram. Mas a gente não pode falar disso, porque senão a gente é processado. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos. Se for o Davi Whip, a gente já sabe o que ele vai tomar. Com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros. Aham. Então tá bom. Por isso que ele pegou, por isso que ele tá preocupado, por isso que ele tá em casa. Isso mesmo usando máscara. Olha como... Tá perfeito. Tá tudo servindo. Isso é coisa da nossa cabeça conspiracionista e bolsonarista. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e até daqui a pouquinho.